Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista Avon do ciclo 15 de 2024 Na capa temos aí, olha só, os novos frascos, né? As novas embalagens de Farway Mais sofisticado, mais moderno Libere sua versão mais extraordinária Vamos então ficar por dentro de tudo, de todas as promoções e lançamentos Lembrando, se você quiser ver e quiser ler tudo nos mínimos detalhes É só pausar o vídeo Lembrando também, se você ainda não é inscrito aqui no canal Já aproveita e se inscreve pra ficar sempre por dentro de tudo E se você já é inscrito, capricha no super like É só clicar no gostei, não paga nada, é rapidinho E me motiva a fazer novos vídeos Olha só o Delpa Fan Farway com preço especial por R$ 89,90 Ele é um adocicado floral, tá? A mesma fragrância e tamanho que a gente já conhece aí em nova embalagem Temos aqui o Benho de Demon, olha só Que é um oriental floral, tá? Por R$ 89,90 também Temos o Esplendória por R$ 89,90 Todos eles aí em nova embalagem E promocionado Temos aqui o Benho de, olha só Um adocicado floral E aqui o Glamour Também é promocionado por R$ 89,90 Adocicado floral também, tá? E olha só Na compra de qualquer produto aí desta revista Leve um esmalte color trend na cor cimento Queimado por R$ 3,49 A metade do preço Vamos então conferir O nosso foco aqui é promoção É preço baixo Temos aqui Renil Para todas as idades Pele bonita Tem que estar sempre limpa Em novas embalagens O sabonete gel de limpeza facial Por R$ 25,90 E a água micelar Não está promocionada Levando aí, olha só Comprando aí o Renil Sensitive Leve um mini gel de limpeza Por R$ 9,90 Você tem aí mais de 30% de desconto Levando só o mini gel Não tem promoção, tá? Não tem preço baixo Aqui, olha só Levando os itens separados Eles não estão promocionados Mas na compra de qualquer Renil Dia ou noite De 50 gramas Leve um Renil Mini A sua escolha por R$ 29,90 Aí aqui também, tá? O Ultimate Temos aqui também o Platinho Com essa mesma promoção Com a promoção Comprando aí um dia e noite Que não estão promocionados Você pode adquirir aí o mini com promoção Na compra do Renil Sensitive Você leva um mini gel por R$ 9,90 O Renil Sensitive+, olha só Tá por R$ 75,90 Temos aqui tratamento para olhos Trata a flacidez por R$ 56,90 É o Lift Firmeza Aqui temos, olha só Promoção No hidratante e preenchedor Gel creme facial por R$ 49,90 O A mais Temos 7 doses concentradas Por R$ 99,90 É mais de 35% de desconto Resultados visíveis Em apenas 7 dias Temos Vitamina C Protege a pele Contra o envelhecimento precoce Olha só Em novas embalagens O hidratante está por R$ 49,90 E o Super Serum, olha só Concentrado antioxidante Está por R$ 99,90 Temos aqui a Von Care Hidratação uniformizadora 5 em 1 Por R$ 19,99 Aí aqui também, olha só O vitaminado Por R$ 19,99 Aqui, olha só Eles não estão promocionados Mas eu vou dar um zoom Para a gente verificar Essa promoçãozinha Que está tendo aqui Na compra de qualquer Creme facial aí Dessas páginas Que não estão promocionados Você leva um mini creme facial Por R$ 1,99 Levando só os mini Olha só Também não está promocionado Você paga R$ 11,99 Temos promoção aqui no sabonete Pele limpa todo dia Olha só Clé Skin Você escolhe o seu sabonete em barra Levando 4 unidades A sua escolha Você paga R$ 11,99 em cada É o desconto progressivo De 1, 2 ou 4 sabonetes Aqui temos também promoção No Clé Skin A loção facial com bata espinhas Por R$ 25,99 Geo secativo Por R$ 19,99 Leva no kit Show espinhas Você paga R$ 75,99 No kit Vai uma loção tônica De 200 ml Mais uma loção de tratamento De 40 ml E um gel secativo Aqui temos o sabonete esfoliante Por R$ 17,99 Maquiagem Temos promoção aqui no batom De alta precisão Olha só São os lançamentos Vamos verificar as informações Olha só É o batom preciso mate Dois em um Levando 2 unidades Você paga R$ 29,89 em cada É preço especial de lançamento Levando 1 unidade só Você paga R$ 38,99 As cores aí na tela Para você escolher as suas cores favoritas Aqui temos promoção Que você combina do seu jeito Olha só Na compra de um delineador líquido Power Stay Leve um esmalte Power Stay Por R$ 5,99 O delineador líquido Está por R$ 37,99 Aqui tem promoção Na caneta delineadora para olhos Por R$ 37,99 Temos aí Também Olha só O lápis delineador Por R$ 34,99 Na compra de uma base líquida Power Stay Leve um pincel Por R$ 29,89 35% de desconto A base Não está promocionada Mas eu vou passar aqui Mas eu vou passar aqui Qualquer coisa Para verificar Caso alguém Tenha interesse Me adquirir Tem aí os códigos Aqui tem Olha só O Prime Por R$ 31,99 O pó E o pó E iluminador Por R$ 54,90 Tem três opções É de cores Na compra de qualquer paleta facial Em pó 3 em 1 Você leva um pincel para blush Por R$ 19,99 Tem mais de 50% De desconto As paletas Olha só Não estão promocionadas Aqui tem batom em promoção Os Ultra Malvas Olha só Na tela Você compra qualquer batom Dessas páginas Por R$ 25,99 Cada Aqui tem mais promoções Nos Ultra Ousados Mega oferta Então vamos dar um zoom Temos aí a paleta de sombras Por R$ 59,90 Dream to Shine Na compra de uma máscara E uma paleta Dessa página Olha só Você economiza Até R$ 90,00 Temos a máscara Por R$ 39,90 Aqui temos máscara Para cílios A No Limites Por R$ 35,99 Já que ao lado Temos a Super A Prova d'água Por R$ 26,99 Aqui tem promoção Seus aliados De make Delineador retrátil Para olhos Por R$ 24,74 E temos o lápis Para sobrancelhas Por R$ 21,99 Tem duas opções De cores Temos aqui esmaltes Que só a Avon tem Tem textura glitter E efeito perolado As cores na tela Por R$ 17,99 Cada Aqui temos esmaltes Color Trend Aqui ao lado Todas as cores Olha só Leva no só um esmalte Não tem promoção Kit com dois esmaltes Sai por R$ 11,98 Kit E leva no kit Com cinco esmaltes Você pega R$ 25,95 O kit Tem 25% De desconto Na compra de cinco unidades É a sua escolha Temos promoção aqui Olha só Na compra de uma luva De silicone Você leva uma base Niveladora por R$ 5,99 Levando só ela Não tem promoção Aqui temos promoção No look dramático Levando aí a máscara Mais um batom Vermelho Café Você paga R$ 26,99 No kit Aqui tem mais batom Que Zidra Por R$ 13,99 Cada E aqui tem um kit Look dramático Por R$ 26,99 A máscara Mais batom Levando só a máscara Sai por R$ 19,99 Cílios felinos Em dois passos Temos aqui também O Delícias Batom líquido Com cheirinho Levando só o batom Não tem promoção Mas leva no kit Mas leva no kit Look clássico Com um lápis Olhos e boca Mais um batom Níquido Delícias Você paga R$ 26,99 No kit O lápis Para olhos e boca Olha só Tá por R$ 13,99 Tá? Não está promocionado Mas levando aí Os dois itens Você paga R$ 26,99 Aqui temos esmalte Color Trend Kit look sedutor Um batom que esmate Mais um esmalte Por R$ 19,99 O kit Então vou dar um zoom Aqui, né? Para verificar os batons Caso alguém tenha interesse É o look sedutor Vamos dar um zoom Aqui também Porque provavelmente Não está promocionado Mas vai ter a promoção Levando os dois itens Olha só Os brilhos Tá? Olha só Na compra De uma base líquida Natural real Leve um brilho Por R$ 9,99 A base não está promocionada E o brilho Também não Mas levando aí Os dois Você tem promoção No brilho Aqui temos Pó compacto Os tons aí Na tela Por R$ 23,99 Cada Aqui tem O kit look criativo Olha só Tem aí O delineador líquido E o delineador Retrátil Levando aí Os dois itens Você paga R$ 29,99 Levando somente Ele separado Olha só Não tem promoção Não tem preço baixo Tá? Oferta Imperdível Olha só 80% De desconto Na segunda unidade Na compra De uma máscara Alongadora Leve Uma máscara Incluor Por R$ 4,99 Olha só Você paga R$ 24,99 Em uma E a outra Sai por R$ 4,99 Perfumaria Temos aí Love You Date Night Tut Por R$ 89,90 Cada Aqui por Blanca A delicadeza Do floral Você escolhe Sua fragrância Favorita Levando Duas unidades Sai por R$ 39,90 Cada Cegno Tem promoção Olha só Tem 4 opções Tá? E você paga R$ 109,90 Em cada Leve Dois Pague Um Olha só O exclusivo Você paga R$ 99,90 E leva Dois Perfumes A sua Escolha Que é o preço De um Leva Dois Temos aí Menor Preço Do ano No Musque Mais Fragranças Na tela Tem válvula De spray Por R$ 44,90 Cada Promoção Aqui nos Aquavibes De um Litro Você escolhe Sua fragrância Favorita E paga R$ 64,90 Em cada Aqui tem Luvas De silicone Em 9 Embalagem Suas mãos Hidratadas E protegidas Por R$ 16,99 E na compra Da luva De silicone Leva Uma base Niveladora Por R$ 5,99 Aqui temos Os hidratantes De 700ml Olha só O de aveia Está promocionado Por R$ 34,99 O de macadâmia E o de frutas cítricas E na compra E na compra Olha só De uma loção Corporal De aveia Macadâmia E frutas cítricas Você leva Um esfoliante Intensivo Para os pés Por R$ 14,99 O código Dele está Aí na tela Temos aqui Promoção Também Nos hidratantes Olha só De 200ml Frutas vermelhas Manteiga de cacau E óleo de coco Por R$ 12,99 Cada Aqui tem promoção Na compra Do sabonete Íntimo Olha só Gently De 250ml Leva a versão De 125ml Grátis Tá Esses aí Da tela Tá Temos promoção Aqui No sabonete Líquido Baby Por R$ 24,99 Aí aqui Temos O shampoo O shampoo 2 em 1 De 700ml Por R$ 49,99 Caso e estilo Eles são especial Olha só Viva a magia Promoção Temos aqui O shampoo 2 em 1 Por R$ 39,99 E o shampoo E o shampoo Por R$ 16,99 De 200ml E o condicionador Por R$ 19,99 Escova de cabelo Por R$ 14,99 Cada Na compra Do shampoo Spider-Man Shampoo Ou condicionador Leve uma escova de cabelo Do mesmo personagem Grátis Aqui O shampoo Por R$ 16,99 E o condicionador Por R$ 19,99 Na compra Do shampoo Ou condicionador Leve um gel Por R$ 9,99 É da Frozen Aqui Do encanto Temos shampoo Também por R$ 16,99 Condicionador Por R$ 19,99 Na compra Do shampoo Ou condicionador Leve um creme De pentear Por R$ 9,99 Aí temos promoção Aqui Nos sabonetes Olha só Minnie e Mickey Por R$ 16,99 E as Colônias Olha só As fragrâncias Dos personagens Na compra De qualquer colônia Leve um kit De sabonete Por R$ 9,99 E as colônias Você levando Duas unidades É por R$ 27,99 Cada Ou seja As colônias Estão promocionadas Levando duas unidades Por R$ 27,99 Os sabonetes Levando só o sabonete E você paga R$ 16,99 Levando aí Uma colônia A sua escolha Leve um kit De sabonetes Por R$ 9,99 E tenha mais desconto Aqui Temos o protetor solar Fator Fator 30 2 em 1 De 120 gramas Por R$ 34,99 Fator 50 2 em 1 De 200 gramas Por R$ 49,99 O fator 60 De 120 gramas Por R$ 52,90 Temos o creme depilatório Olha só Skin só soft Para o rosto Por R$ 19,99 Tem o creme para a área do biquíni Por R$ 25,99 Promoção aqui No Footworks Creme esfoliante Por R$ 14,99 Na compra de uma loção Corporal de 700 ml Leve um creme Esfoliante intensivo Por R$ 14,99 Levando só ele Não tem promoção Aqui tem um creme De hidratação profunda Por R$ 9,99 Menor preço do ano Desodorantes Rolon Ondute Olha só Tem os femininos Levando uma unidade Sai por R$ 7,49 Levando duas unidades Sai por R$ 6,49 Cada A sua escolha Tem os masculinos E o unisex Usem creme Temos promoção Também Tem cinco opções Olha só Levando duas unidades É por R$ 7,49 Cada Aqui temos Promoção Advence Crespos Empoderados Por R$ 25,99 Creme para pentear Por R$ 19,99 Cada Gelatina Gelatina Por R$ 29,99 Preço especial De lançamento Olha só Você escolhe a sua Tá Cachos Ou Crespos Tem aí também A promoção Olha só Na compra De uma gelatina Fixadora Leve um serum Finalizador Por R$ 17,99 Aqui temos os olhos De 90ml De 90ml Por R$ 39,99 Cada Olha só Os serum De tratamento Não estão Promocionados Mas na compra De uma gelatina Leve eles Por R$ 17,99 Comprou a gelatina Você pode adquirir Eles com desconto Aqui temos promoção No creme para pentear Por R$ 25,99 Shampoo Ou condicionador Por R$ 18,99 Cada Tá Creme para pentear Por R$ 19,99 Já a máscara Tá por R$ 25,99 Aqui tem promoção Shampoo Anticaspa 2 em 1 Por R$ 18,99 Aqui shampoo Ou condicionador Nutrição completa Por R$ 16,99 Cada Aqui Tem sempre presente Temos aí o Love You Date Night Olha só Por R$ 129,90 Vel Del Pafam Mais a noção Iluminadora E na compra do presente Love You Date Night Olha só Leve qualquer outro Presente da revista Com 10% De desconto Adicional Aqui temos Outras opções Olha só Infantil Da Ariel O Dom Aranha Por R$ 49,99 Presente Mini Mickey Tem aí o presente Clay Skin Argila Rosa Também Qualquer coisa É só dar um pause Para verificar o que vem Em cada presente Tem aí o maquiagem Do 300km por hora Quanto Sacolas Coisas e caixas Avon Qualquer produto Avon pode se tornar presente É só adquirir aí As embalagens Presenteáveis Tem aqui Olha só Cuidado com o corpo Além da hidratação Aqui a Avon Aqui a Avon Óleo de coco Por R$ 35,99 Compra e contribuir Para o instituto Aqui tem os batons Por R$ 25,99 Cada Ultramatte E os esmaltes Paul Stay Esses Produtos Na venda Olha só Na compra Desses itens Você ajuda Mulheres De todo o Brasil É a oferta Do bem Aqui tem um Batom Mate De alta Precisão As cores Na tela Dura Dura 3 vezes mais Ele é 2 em 1 Batom Mate Que também pode ser Contorno labial Levando 2 unidades Sai por R$ 29,89 Cada É 35% De desconto Batom assim Você nunca viu E é isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não se esquece De se inscrever no canal Deixar seu like E comentário Beijão E até a próxima Tchau, tchau Tchau